Olá, meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de história e a dúvida que eu vou tirar agora é sobre os escravos de ganho. Me perguntaram por que surgiram escravos de ganho, né? Então, para a gente poder entender isso, é importante primeiro a gente pensar o que são escravos de ganho e também pensar onde eles vão atuar. Então, escravos de ganho, só para a gente recordar, são escravos que vão para as cidades e que vão, de alguma forma, fazer trabalhos em que eles recebam uma quantidade de empagamento. Grande parte fica para o senhor, mas que eles recebam dinheiro em troca. Então, a gente tem escravos que servem tanto para tarefas como transporte de carga, transporte de pessoas, como a gente tem também os escravos que vão fazer, vão trabalhar em estabelecimento comercial ou vão fabricar utensílios ou mesmo vão vender alguma coisa que eles próprios produzem, como é o caso dos doces de tabuleiro das escravas. Então, eles tipicamente vão fazer o seu trabalho nas cidades e não no campo. Então, é importante pensar que o porquê surgiu é justamente porque nas cidades o escravo não tem a terra, que é o que é tipicamente atribuído a ele como tarefa. Então, muitas vezes, os senhores de escravo, como eles tinham muitos escravos, eles tinham condição, eles mandam alguns escravos ou para vender algumas características, alguns trabalhos que eles conseguem fazer, como é o caso dos doces, e eles vão vender isso nas cidades, ou para servir de mão de obra para outras pessoas em outras ocasiões, em trabalhos que não são vistos como trabalhos positivos para uma pessoa fazer. Então, são trabalhos marginalizados que vão ser incorporados na função do escravo, e aí, em troca, ele ganha um pagamento que fica grande parte para o senhor de escravo. Então, para o senhor de escravo é uma coisa positiva, porque ele está lucrando, e ele está conseguindo usar esse escravo também nas cidades, não só nos campos. Então, vamos lá.